E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um... Far Cry 4, diretamente onde paramos. No último capítulo eu não faço a minha ideia do que eu fiz, porque já faz um tempo desde a última vez que eu gravei. Mas em off, uma coisa importante é que eu estou fazendo arena, né, que nem eu já tinha falado que ia fazer. O que eu não lembro, eu tenho que avançar o rank da arena até o rank 10 para conseguir uma das armas. E o meu maior objetivo nesse jogo é pegar todas as armas. É que nem pegar todas as armas únicas do Sky, coisa do tipo, né. Únicas não, né, da Eda, se for só única eu vou passar o resto da vida jogando Sky. Mas aqui ó, eu tenho que ir até o rank 10 da arena, só faltou 2, eu estou em 8,5 mais ou menos. Tá difícil pra caramba, mas eu acho que eu consigo ir fazendo. É, passei 3 níveis, é, dos 5 até o 8, eu acho que eu preciso de umas 10 ou 12 partidas lá. Foi bem intenso e você tem que ganhar, não é só participar, né. E algumas outras coisas aqui, eu preciso de mais duas fortalezas, é só missão treta, né, e pegar mais 5 torres do sino. É, fora isso tem as histórias principais, já entramos num continente novo, né, na área nova. É, pelo que eu lembro a gente fez todas as missões secundárias da área disponível e tem algumas missões principais. Tem missão do Loginus, de outras pessoas, eu tava pensando em desbloquear mais umas áreas, aí eu vou direto. Pra desbloquear a área eu vou direto pra essa missão do Loginus, né. Queria desbloquear numa área que tem chefe, então eu tô pensando em pegar essa aqui, ó. Ah, o lugar mais perto que eu tenho aqui... Não, tem um lugar mais perto. O que eu queria fazer, eu queria pegar essa área e dominar pelo menos mais uma base, perto. Eu poderia já dar uma de doido e já ir pegando todas as torres do sino. E todas as áreas. Eu acho que eu vou... Talvez eu faça até isso, ó. Talvez seja uma estratégia interessante. Já que essa é a última área... Já que essa é a última área, eu acho que vale a pena. São só 5 torres. Talvez eu faça isso, mas só que eu vou precisar dos acampamentos, né, pra ter um ponto de onde partir. Então, provavelmente, o que eu vou fazer agora? Eu vou dominar esse... Ponto. Vou dominar esse... Posterior. Aí já vão ter uma área... Talvez eu já domine essa aqui. Aí eu vou... Domino esse... Esse sino... Essa torre... Essa torre... E essa torre... Tá tudo perto. Se eu dominar esses três aqui, elas vão estar todas bem próximas, né. Aí depois eu vou ter uma caralhada de missão pra fazer... Missão secundária pra fazer, mas a gente vai fazer, né. Sem problema. Beleza? Vamos começar. É... Vou pra Kiki. Vou colocar o mais perto que tem. Lembrando que eu espero que seja a última vez na minha vida que eu tente... Pegar um jogo da Ubisoft e... Tentar recolher tudo, né. O negócio que acaba com a minha vida é recolher tudo em jogos da Ubisoft. Os jogos são feitos pra você ficar totalmente... Focado no jogo. Bom, não tem um carro aqui, não? Esse já tá marcado, né? É bem perto. Mas esse jogo é gostoso de jogar, viu? E eu resolvi ir pelo lado da Anitta, né, no fim das contas ela me tocou mais. Ela não tava me dando motivos pra ajudar ela, mas depois ela acabou me dando motivos e eu acabei indo pro lado dela. Então eu não sei o que vai acontecer com o Sabal. Eu comecei a ter uma raiva do Sabal, aí... Não era bem isso que eu queria fazer, como esse aqui é um lugar pra dominar. Sou meio louco, né. A caminho da sua posição. Estamos chegando do leste. Estamos chegando do oeste. Nossa, mano. Acabaram com ele. Uns besteira, era pra dominar de boinha. Ah, mas tem muito cachorro aqui. Agora que eu toquei. Seria uma ótima se eu destruísse pelo menos os... Os alarmes. Tem quantos alarmes aqui? Eu to vendo só um no mapa. Eu to achando que tem um lado e outro lado também. Se aquele cara olhar pro outro lado... Um... Esse esco. Um... 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 A caminho da sua posição. É tão simples dominar esse local. Maravilha! 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 O Brasil vai a finalmente atender. Mas devem estar um time mais que chato só com bênção agora. Let Tropcom, 46 e Bar Supreme. Vou até comprar... Vou comprar granada só. Cadê a base? Base, base, base. Namastê. Minhas abelhas! Ninguém pensa nas minhas abelhas? Cara, acho que a última coisa que eu tô pensando é nas suas abelhas. Cara, eu tô com 21 pontos. 21 pontos. Só que eu ganhei pontos fazendo arena. Preciso de ajuda. Estes outros pontos aqui... Estes aqui eu já fiz todos. Estes outros pontos daqui, eles são acumulativos. Então eu posso colocar em um deles até o máximo, deixa eu ver. Continua aprendendo essa habilidade para adicionar 5 segundos a seringa. Que seringa? Duração bônus. Que seringa? Seringa de caça. Seringa de caça é bom. Não dá pra colocar... Dá pra colocar... Vamos até o máximo. Seringa aqui da defesa. Maravilha. Maravilha. 1, 2, 3, 3, 1... Maravilha. Entração. 2, 4, 2, 1... 2, 1... A gente vai em cima do morro, eu já ia jogar o carro daqui E a luz do paga brilha sobre todos Eu estou vendo Atenção todos os membros do exército real nos meus postos aqui em Amazambi Seu desempenho ultimamente tem sido... insatisfatório Os homens são simples, só tem que fazer uma coisa, uma coisinha E continua a apagar nela Se essa situação não melhorar, vou deixar seu destino nas mãos dos teoristas do caminho dourado Vamos lá 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 Ninguém mata meu amigo e se safa disso Cadê? Vai, cheio daqui Hum ... Deu muito ruim Hum ... Deu muito ruim Ah ... Não consegue me ferir Não consegue me ferir Hum ... Deu muito ruim Eu estou em um lugar muito baixo. 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 Meu, esse lugar aqui vai ser muito difícil Tô pensando em fazer de um jeito diferente Tipo Estamos enviando o reforço Tô pensando em fazer de um jeito Tô pensando em fazer de um jeito Tô pensando em fazer de um jeito Não me viram, cara Ficou perfeito Nenhum alarme Nossa, deu muito bom agora Não Vamos lá Já dominamos quantos? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se eu dominar todos os sinos hoje Eu já consigo Eu já consigo Mas se eu conseguir dominar hoje Eu já consigo uma arma de assinatura Então É muito bom de qualquer jeito Cadê? Cadê? Bom, na beira de estrada Você acha que eu não vou pegar Você acha que eu não vou pegar? Vou sacar o corpo dele Cadê? Nossa arma aqui é boa Caramba, ela tá o que? Na árvore? Tá Caramba, eu tô começando a achar que tá na árvore Não Pô, tem uns objetivos aqui Objetivo não, né Tem alguma coisa que vai dar atrás de mim Tava nem saber Onde que é? Tem uns objetivos desse Do lado onde eu tô indo Aí tu acha mesmo Que eu não vou ir Essa arma não tem silenciador Mas eu quero a versão dela De assinatura Que aí sim Vai ser um monstro Se ela for igual a do 3 Já é muito forte Naturalmente eu não tô conseguindo dar zoom Estou aqui pra ajudar você É, meu amigo É, meu amigo É, meu amigo Não sei o que ver Mas matou muito rápido Se eu deixar só o guarda lá Eu acho que eu não Ajuda já vai chegar aí Nossa Vamos ouvindo um barulho Mas não sabemos onde é, né Tá, ajuda Tá, ajuda Está aqui Não, 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 não Estaremos aí em 30 segundos. Nossa senhora. Ajuda está a caminho. Por favor, eu quero ajuda. Calma, o único que eu consegui mirar foi o Sniper. O caminho dourado está pronto para lutar. Onde você me viu? Ajuda-se! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Acho que a outra é o A batalha feitou a guerra! Davi 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 As tuas pergunto Não vai destruir o crime Também ou não 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 vai destruir você É engraçado Não vai liberar você Agora eu vou continuar O que é isso? Estamos chegando por terra! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?